E hoje eu vim mostrar para vocês quais vão ser as minhas leituras do mês de março E o primeiro livro que eu vou ler em março é As Crônicas de Morgan Dizem que esse livro é um amor, ele é bem fininho aí E ele faz parte aí da trilogia das Crônicas de Amor e Ódio É um livro aí à parte e eu acho que eu vou gostar muito Porque eu amei essa trilogia Depois eu vou ler também Casamento Brindado Eu ganhei esse livro da minha mãe E como na minha estante eu não quero que tenha nenhum livro que eu não li Eu não sou casada, mas eu vou ler esse mesmo E eu creio que o ensinamento que está aqui a gente leva para o resto da vida E dando continuidade à saga Harry Potter Eu vou ler o livro 4 aí Que é Harry Potter e o Cálice de Fogo Eu achei essa a capa mais bonita de todas E por último eu vou ler em chamas Dizem que esse livro é muito bom Então é isso pessoal, essas vão ser as minhas leituras aí do mês de março Deixa aqui nos comentários quais vão ser os livros que você vai ler E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí